Yeah, pregador e lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus Trazendo a arca Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu segui em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Que uma lábio deixa na terra muita pressão Está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos Que se conto mais estoura o carro Quantas vezes parei por querer com você Quantas vezes chorei com o jeitinho de medo Quantas vezes pensei quantas vezes Meu bom Senhor só tu sabe quantas vezes Meus outros sangram por causa das feridas Que neles se abriram nesse preço Por carregar o peso que consiga mas eu não desisto Não vou largar o chão A marca da aliança Pois a marca da promessa Está sobre minha festa O que eu posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos a mim também Eu sou a casa que eles continuam para falar Por causa disso Já posso suportar Se posta No final de tudo Eu vou poder dizer Que lutei o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Eu te convido Minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei É o certo qual é Isso acontecerá Ela não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim que enfrenta tudo Tornou-se limpo ou imundo Excluído agora é aceitável Fortaleceu seu frágil Imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Porque o intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele em mim por isso eu canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior do que eu vejo essa vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações E tripulações Que faço assim Jamais vão se comparar Com a glória que há De se revelar As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar E ouvindo a grande voz E ouvindo a grande voz do céu Que dizia Eis a linda verdade De Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos Todas as lágrimas E não haverá mais morte Nem pronto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção Para todas as pessoas Que trazem Cravadas em suas almas E em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que perderam Filhos prematuramente Pessoas que ficaram Paraplégicas em acidentes Portadores de doenças incuráveis Ou que cumprem penas longas E até mesmo injustas Continuem crendo 1ª São João Capítulo 4 Verso 4 Maior é o espírito Que está em voz Do que o que está no mundo O campeonato Minha fraqueza, trazendo a arma Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Eu sempre prendi nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Contas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com água, mas nos olhos com esse foco Uma história bela Quantas vezes parei porque me cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas Que nele se abriram, isso é um preço por carregar O peso do concílio, mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados, dói de tanto caminhar Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé E de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei É o certo qual é Isso acontecerá até lá Não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Sendo assim enfrento tudo Tornou-se limpo o imundo Excluído agora é aceitável Fortaleceu-se o frágil Imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei Quanto as vitórias eu puder E me dedicarei O intermédio é que as obtive Mesmo dos dias de crise E dias infelizes Trarei o recorde Que meu Deus vivo e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me pula E seu campo As flores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos A vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações Que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há De se revelar As flores do mundo Já posso suportar Nas guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos O maior dos espíritos A vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Já posso suportar Só que o maior dos espíritos Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar